E a partir de hoje, três municípios do Meio Oeste do Estado vão acolher os Jogos Abertos de Santa Catarina, o maior evento esportivo do Estado. Os jogos vão ser sediados durante 20 dias. Uma correria pra ajeitar tudo até amanhã de manhã. É gente pra lá e pra cá, conversa daqui e dali. Um pouco de cimento e troca de ideias. Tudo para receber os municípios que estão em busca desse prêmio aqui. A obra que ainda estava sob dúvida, que era a pista de atletismo, que concluísse na manhã de quinta-feira e à tarde já vamos ter as obras. Mas absorvemos todos esses desafios, como é o desafio do atleta, de superação. O cerimonial de abertura do JASC 2015 começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no centro de eventos de uma universidade aqui de Joaçaba mesmo. E como deu pra perceber, os preparativos estão a todo vapor pra receber os representantes dos 77 municípios catarinenses que participam da competição. Serão mais de 4.600 atletas em Joaçaba, Hervaldo Oeste e Luzerna, disputando 25 modalidades durante 10 dias. Revelando talentos esportivos, não só pro Estado, mas a nível nacional e até internacional. Os exemplos são, temos bastante exemplos aí de atletas que chegaram a nível internacional, atletas olímpicos. O evento é gratuito em todos os esportes. Quem quiser pode dar uma passadinha em algum dos três municípios do Meio Oeste. Tem jogos pra todos os gostos e modalidades, né? Então a gente tem aqui competições de todas as modalidades e tenho certeza que esse envolvimento, esse calor humano vai fazer a diferença. O JASC é o maior evento esportivo de Santa Catarina e o segundo entre todos os estados brasileiros.